Olá, hoje iremos falar um pouco sobre a linguagem do corpo e a exposição da figura humana nas artes. A linguagem corporal nada mais é do que uma forma de comunicação não verbal, anterior ao próprio renascimento da palavra. Entre o ser vivo, determinadas atitudes e expressões representam claramente o seu sentimento, como o ânimo ou o desânimo. Por exemplo, bem como o olhar e a expressividade. Os instrumentos mais comuns da expressão corporal são o corpo, a voz, o som, o ritmo, o gesto, a postura, o movimento, o espaço e o corpo. O nosso corpo é incrível, pois nos permite realizar diversos tipos de movimentos e ações. A prática de movimento constante pode nos dar uma melhor qualidade de vida, desde o adequado funcionamento de órgãos até o desenvolvimento das funções cognitivas e mentais. Para nos mover, precisamos de apoio. Podemos nos apoiar no chão, nas paredes e em móveis. Até mesmo em pessoas, a arte também se manifesta através do nosso corpo. As danças é a arte de movimentar o corpo seguindo um determinado ritmo e é caracterizada como movimentos previamente estabelecidos ou imprevisados. Ela pode representar uma expressão artística ou até uma forma de divertimento. Por meio da dança, podemos experimentar movimentos que não fazemos no cotidiano. A coreografia é o nome dado à arte de compor sequências de movimentos. Os grupos de danças são, por exemplo, costumam ensaiar diversas coreografias para identificar a melhor maneira de apresentar sua arte. Além disso, precisam pensar nos figurinos, na iluminação e nas músicas. O teatro. Saber se expressar por meio da linguagem corporal no teatro se faz importante para que o ator em cena não aparente ser um robô. Mas isso não é válido apenas para aqueles que sonham em seguir a carreira cênica. Saber se comunicar através da linguagem corporal é importante para qualquer área profissional e situação do cotidiano. Afinal, o nosso corpo fala muito mais do que nossas próprias palavras. As esculturas. As esculturas são obras de arte que podem ocupar o espaço de diferentes maneiras. Elas são inspiradas a partir do corpo humano e podem expressar diversos tipos de sentimentos e mensagens. Para pessoas que contemplam as principais técnicas utilizadas pelos artistas para a produção de esculturas são a cinzelação, a fundição, a modelagem ou a aglomeração de partículas para a criação de objetos. A representação do corpo humano na arte. Uma das primeiras representações do corpo humano na arte que se tem conhecido são as venas do período paleolítico. Entre elas, a venas de Wiedendorf, uma pequena escultura tida como uma representação humana. De proporções irreais, a anatomia feminina. Da anatomia feminina. Suas formas levam a crer que se trata de um autorretrato, seguindo a maneira que as mulheres pré-históricas enxergam seus corpos em uma época sem espelhos. Sendo assim, alguns ideais criados na arte nos influenciam até os dias atuais. Na medida em que, no geral, ainda buscamos a perfeição da representação da nossa imagem em nossas redes sociais. E ainda tentamos alcançá-los em nossas vidas fora das telas. Uma consequência pode se dizer direta na arte grega. No seu período helenístico, pois estamos igualmente em busca de melhor forma de expor nossos corpos para o mundo. E o maior instrumento de trabalho de um artista é o seu próprio corpo. É com a linguagem corporal que a arte toma forma e rompe limites inimagináveis. Cada movimento e cada voz entoada estabelecem uma conexão entre o artista e o seu público. Espero que tenham compreendido a importância da linguagem do corpo e a exposição da figura humana nas artes e o que elas representam até nossos dias atuais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.